Essa CPI, ela está sendo, ela está mostrando ao país realmente a verdade. Ela está mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas, existe um ditado em Brasília, que a CPI começa, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Essa, ela vai terminar. Tanto é que ela vai terminar, que o Arthur Lira hoje já falou, não, a CPI não vai dar em nada. Porra, o Arthur Lira está abraçado no Bolsonaro, mandando no Bolsonaro. Como se ele tivesse, é como se o Arthur Lira tivesse colocado na bunda do Bolsonaro um fio e um joystick e ele faz com o Bolsonaro o que ele quer. É isso, essa é a verdade. Hoje, quem manda no país hoje chama-se Arthur Lira e o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, perdão. O Ciro Nogueira, que é o chefe do Arthur Lira, que é o cacique do PP. O que é esse Ciro Nogueira? É um senador. É um senador? Senador do PP, que é o cara que manda no Arthur Lira, que manda no Centrão. E o Arthur Lira está de presidente da Câmara, meu irmão. É muito alto a parada, entendeu? Então, porra, o Bolsonaro hoje tem o domínio da Câmara. Ele, porra... E o Senado, como que ele é? O Senado é o seguinte, o Rodrigo Pacheco é mais low profile, é mais tranquilo, entendeu? Ele é mais... Um cara é advogado, ele não é metido na curriola, então ele fica mais panos quentes, sabe? Ele vai levando... Ele era contra montar a CPI, porque ele sabia que a porrada ia comer, mas ele foi para a televisão e falou, eu sou contra, acho que não é o momento, mas eu vou acatar o que o STF mandou. E o STF mandou eu instalar a CPI, está instalada a CPI. Agora é com vocês. E o pau está comendo na CPI violentamente, porque está botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar. Porque se o cara mente... Não, eu não falei isso não. Ah, não falou? Roda o VT. Aí o cara, igual o Osmar Terra hoje, o Osmar Terra ficou olhando para os VTs dele como se ele falasse, meu Deus do céu, o que eu falei durante meses atrás? Porque ele falou que ia morrer duas mil pessoas, que ia acabar logo três meses depois, ia acabar a pandemia, que isso não era nada, né? Tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha, resfriadozinho. E daí? Eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina, isso vai passar. Ah, quem pega Covid é Marica e mais um monte de coisa que vocês viram aí que não é loucura minha o que eu estou falando aqui. Isso está tudo documentado, está tudo filmado, gravado, né? Então, esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu? Hoje a gente tem uma polarização entre esquerda e direita. O Lula, surpreendentemente, o Lula está sendo absorvido de tudo que ele vinha sendo, praticamente, é, é, condenado. Mais ou menos, né? Na verdade, eu acho que chegou a estar casera a investigação, normalmente. Sim, mas, porra, ele se torna candidato. Sim, sim. E aí, no momento que ele se torna candidato, meu irmão, ele, porra, ele virou um leão, entendeu? Então, o Lula, o Lula deu uma crescida boa, entendeu? Eu, 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 eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, porque o Bolsonaro é tão ruim e a esquerda tem, não, não produz novas lideranças há muito tempo. E eu acho que nisso o Lula tem uma força. Sim. Mas eu acho que não dá pra subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar essa história do Lula de novo, não, velho. Sim, eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via. O que que te deixa aflito, Nilo? Porque, porra, essa terceira via, ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem a Moedo... O Moedo saiu, né? Então, saiu, mas vamos... Vai que ele volta. Até há pouco tempo tinha Moedo, Luciano Huck e Dória, é... Danilo Gentili falou o que quer. Danilo Gentili e não sei mais. Então, esses caras pegam um público meio parecido, né? Sim. Então, eles se fragmentam ali, se fragmentam. O Ciro brigando com o Lula. Aí, os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que... Aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc. e tal, o Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? Acredita que o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compre agora que está essa empolgação, né? O Bolsonaro está acreditando nessa elevada. Eu acho que contra o Bolsonaro eles compram o Lula, entendeu? Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula, eles são dois animais do mesmo calibre, do mesmo perfil, entendeu? São os ídolos, são os mitos de dois polos. Mas teve muita gente que votou no Bolsonaro e que também votou no Lula no passado. E tem muita gente que votou no Bolsonaro para não votar no Haddad. E que eu sei agora que não vai votar nunca mais no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele tem aquele percentual dele que não cresce. Ele ganhou porque veio uma fatia aqui que ficou... Pô, não, peraí, somos anti-PT, então vamos votar no Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui. e muito mais coisas que o Ciro ontem falou aqui. Eu concordo, eu concordo plenamente. Só acho que o Bolsonaro com certeza vai para o segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. Ele tem uma base forte ainda. E ele é presidente, né? Tem a máquina na mão. É, exatamente. Então, a questão é quem que vai ser o que vai para o segundo turno com ele. A tal da terceira via ou o Lula, né? É isso que está se discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muito as pessoas da direita, meio que sobra a parcela dos indecisos, dos que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Aí vira essa briga do Lula e Ciro. Depende de como for essa... Se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são... Do Lula. Não, que são independentes, que não são de direita nem esquerda. Se ele vencer na esquerda, captar a esquerda nesse sentido e conseguir pegar os independentes, ele consegue ir para o segundo turno. Faz sentido. A questão é, vai ter algum candidato que vai pegar os independentes de mão cheia? Exatamente. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília. Essa é a pergunta que o país nas ruas fazem. E eu não saberia te responder nesse momento. Eu acho que eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque o negócio está muito difícil. Tem uma pandemia, você vê. A esquerda foi para a rua agora, né? Mas, cara, é aquela rua que é aquela rua meio que, porra, não podem mais reclamar do Bolsonaro, que fez aglomeração lá. É. Porque perderam esse discurso, porque foram para a rua. Mas, cara, é necessário ir para a rua. Entendeu? É necessário. Você só faz uma derrubada, você só atinge o grau de uma catarse e de um empurrão se você estiver na rua, cara. E a pandemia não permite isso nesse momento, entendeu? É, que você tem que ter uma magnitude na rua. Exatamente. Você lembra lá quando a Avenida Paulista ficou com 3 milhões de pessoas para tirar a Dilma. Em 2013. Aquilo foi uma catarse, sabe? Aquilo foi um negócio que, porra, eu não vejo acontecer de novo nesse momento. E essa pandemia, ela veio para quebrar o país, né? Quebrou o mundo, mas aqueles países que se prepararam, aqueles países que tiveram seus líderes, que foram líderes, que não foram negacionistas, que entenderam e acompanharam a ciência, que acompanharam a OMS, que acompanharam os médicos e etc., são países que estão fazendo show. Acabou de ter show em Lisboa agora com 6 mil pessoas. Full Fighters fez agora em Nova York com... Não, foi em Nova York? Não sei, eu sei que... Fez com 20 mil pessoas, sabe? Vai ter um do Bruce Springsteen em Nova York. Pois é, teve em Barcelona, já teve em Cancun. As coisas estão voltando, né? Assim, apesar de que tem gente morrendo no mundo inteiro, tem lockdown por diversas cidades, estados e países, enfim. Mas os países que se prepararam, tiveram seus líderes ali com o punho, eles seguiram uma rota, né? Uma salvação, uma luz no fim do túnel. O país, cara, está à deriva, a gente está à deriva. Essa vacinação pingada... Que agora está pausada, porque acabou. Está pausada. Então é uma série de situações que preocupam muito o país.